Muito boa tarde a todos, o meu nome é Ricardo Basílio, sou o curador digital do Arquivo.pt e trago aqui este quarto webinar do ciclo do webinar Arquivo.pt, competências digitais para os mídias, agradecendo desde já ao Aveiro Mídia Competence Center esta colaboração de facto potencia muito mais o alcance do arquivo, a nossa lista não é assim tão grande que chegue às comunidades específicas como são esta dos mídias, da comunicação, das pessoas que estão mais ligadas a este setor, portanto muito obrigado e bem-vindos a este ciclo de de webinars. Este quarto webinar tem por título este, Arquivar o Web Faça Você Mesmo. É um tutorial, é um mãos na massa, um hands-on, como se diz, que tem por objetivo muito simplesmente sermos capazes de arquivar o web. Este slide que eu aqui tinha colocado é de enquadramento deste webinar neste ciclo. É o último. Depois de termos tido um primeiro webinar com o gestor do Arquivo, Daniel Gomes, em que ele realmente apresentou o Arquivo.pt como uma ferramenta fabulosa que nós temos em Portugal, que muitos países gostariam de ter e não têm, porque é um arquivo acessível e é um serviço que toda a gente pode usar, quer as pessoas individualmente, quer as organizações e mostrou o Daniel Gomes como o Arquivo.pt é uma ferramenta para usar todos os dias, para produtividade e para obter informação dos mais diversos níveis, inclusive pessoal, sobre o passado. Depois tivemos um segundo webinar que foi apresentado pelo nosso colega Pedro Gomes, que é o encarregado das recolhas do arquivo e é o nosso engenheiro encarregado do webcrawler, portanto, das recolhas que fazemos da web. E, portanto, este segundo webinar mostrou que, para guardarmos bem, temos de começar a publicar bem coisas simples que às vezes nos esquecemos, desde por uma data, numa notícia, contextualizá-la, documentá-la. O segundo webinar deu-nos esta capacidade de olharmos para os sites como outra forma. Quem publicar bem, provavelmente, vai preservar melhor. O terceiro webinar, foi o último que tivemos, foi com o nosso colega Vasco Rato, que é o nosso web developer e é aquela pessoa que é encarregada de, no serviço do arquivo, colocar os botões todos no lugar certo para que os serviços funcionem e também para que toda aquela quantidade de informação que nós queremos fazer chegar às pessoas, chegue. Então, ele falou-nos de todos esses serviços, ele falou-nos de um em específico que foi das APIs, das Application Programming Interfaces, que permitem algo fabuloso, muito procurado por muitos investigadores, que é o processamento automático. Desde já aqueles que trabalham com processamento de linguagem natural, outros que, sobretudo da área de informática, têm a ideia e gostariam de desenvolver serviços sobre o arquivo, usando o arquivo para produzir serviços novos, para retirar informação selecionada do arquivo e produzir algo de valor para a comunidade. Há muitos casos desses e este webinar sobre as APIs foi isso mesmo, foi um excelente webinar também, vai suscitar muita curiosidade, até às pessoas que não são técnicas, porque ficam a perceber que, através desta interface de aplicações, de programação de aplicações, é possível usar o arquivo, usar, e vou dizer também, usar e abusar. Portanto, explorar tudo o que é possível explorar do arquivo. E, finalmente, este webinar 4, que é Arquivar a Web, Faça Você Mesmo, e assim termino este enquadramento, que nos dá este webinar um pouco mais prático, um tutorial, que nos vai permitir fazer algo que as pessoas do Arquivo Municipal de Sines já fizeram. Este é um exemplo de uma página que foi gravada localmente, nas máquinas delas, pelos arquivistas do Arquivo Municipal de Sines, que vieram a este webinar em 2019, 2020, e aplicaram esta técnica e começaram a gravar conteúdos locais relacionados com a área de Sines. Neste caso, eles fizeram uma colaboração com a Rádio de Sines, que publica notícias de caráter local, e começaram a gravar várias notícias. O Francisco vai fazer o favor, acho que já o fez, de colocar aí no chat alguns links para, se quiserem clicar, confirmarem que realmente foram gravadas por eles, esta em 2020. não sei se se lembram deste episódio nas notícias, por acaso lembro, do voleiro francês que foi abalrolada por Orcas ao Largo de Sines. Uma notícia local, que às vezes, quando não é feita assim, quando esta recolha não é feita de forma tão atenta, às vezes escapa às grandes recolhas que o Arquivo faz de toda a internet nacional. O Arquivo recolhe meio um milhão de sites e recolhe-o de uma certa forma automatizada e, portanto, há notícias que escapam por vezes à recolha. O que o Arquivo Municipal de Sines fez, e foi um, chamemos-o um piloto, um caso de aprendizagem, foi eles próprios tomarem a iniciativa de, no seu próprio interesse da memória local, gravarem páginas web num formato de arquivo da web, porque alguns arquivos já o fazem e outras organizações guardam notícias que lhes dizem respeito em PDF. Ora, uma página gravada no formato de arquivo da web é muito mais do que um PDF, é uma página dinâmica cujos links dão para clicar. Por exemplo, aqui, esta do movimento que contesta o pedido de prosperação de Minerva no litoral alentejano, estão a ver cá uma notícia de caráter local. E é isto que nós vamos tentar fazer hoje, ter a capacidade de, se quisermos, ir para as páginas que nos interessam, fazer isto, que é utilizar ferramentas, e aqui já aponto qual é, especifico mesmo, que é o webrecorder.net. Vamos usar estas ferramentas e já vou fazer uma pequena introdução para gravar páginas web no próprio computador em um formato normalizado. Eu, antes, deixava esta parte seguinte para depois, que era, que, portanto, temos aqui uma larga agenda em que eu vou mostrar o webrecorder.net, depois vamos fazer umas experiências de gravação e eu mostro como é que se faz e do vosso lado já podem ir experimentando e não vou me deter mais na agenda. Esta parte eu costumava fazer no fim, mas uma vez que esta parte aqui em linha também pode ser uma parte expositiva, julgo que não vão desanimar, entretanto. Vou explicar porquê é que nós usamos o webrecorder.net, esta ferramenta, para gravar, para fazer este tutorial. E então, a razão é simples. É uma ferramenta, em primeiro lugar, que eu conheço praticamente desde o princípio. Em 2015, 2016, eu tinha curiosidade em saber como é que poderia gravar páginas web no meu computador e encontrei esta ferramenta que, hoje em dia, é do melhor que há e é reconhecida internacionalmente e recomendada até para os arquivos da web utilizarem nos seus processos de gravação de websites. O lema deles é o webrecording for all. Portanto, é uma iniciativa, podíamos dizer, com uma vertente ativista. Ou seja, vamos lá gravar a web, porque se não gravarmos, a web perde-se. Vamos gravar enquanto é tempo. E por isso, é uma ferramenta que, em 2016, teve uma aplicação imediata, que foi em Nova Iorque, no projeto chamado Ryzen. Ryzen, não sei se conhecem, mas é um projeto que podem consultar na internet, cujo objetivo era gravar trabalhos de artistas que produziam algumas peças artísticas, já diretamente para a web. Então, eles precisavam de uma ferramenta melhor do que as tradicionais, mais poderosas, para gravar as interações, para gravar imagens em movimento, para gravar várias coisas que, na altura, pelos métodos tradicionais, não se conseguiam gravar. Então, este projeto Ryzen, que era um projeto, já agora digo, com testa, era em Nova Iorque, no Museu de Contemporary Art. Eles têm arte contemporânea em diversos suportes e um deles é produtos artísticos produzidos para a web, artistas que produzem este género de artefactos digitais. Então, este software, que era capaz de gravar assim, trabalhou com eles e ainda hoje é usado por eles para gravar o resultado da produção artística. Nós também, já o ano passado, fizemos um webinar, há dois anos, com a Gulbenkian, precisamente para sensibilizar para a salvaguarda do que os artistas produzem e publicam na web. Ok? Então, à frente. E em 2019, como estas coisas, em contexto americano, dependem muito de financiamentos, das fundações e de outros apoios, o que acontecesse foi que em 2019 mudou o enquadramento dos apoios neste projeto, tornou-se independente e eles transformaram este produto que antes chamava webrecorder.io num outro nome, noutra marca, Conifer, que ainda está em linha. Se vocês colocarem lá Conifer e puserem uma palavrinha associada do género Ryzen Conifer ou Ryzen Web Archiving, algo assim, vão encontrar. É uma ferramenta que usa o software que nós vamos usar hoje e que funciona muito bem para gravações. Aquilo é ótimo. Dá para gravar até 5 GB lá dentro, sem ter que instalar nada do computador. podem experimentar. Eu hoje não vou ter de ir nisto. Até já fiz uma apresentação ali na Universidade Nova sobre o uso do Conifer, que funciona exatamente como nós aqui. E, finalmente, em 2020, eles mudaram outra vez a marca, sobretudo os desenvolvedores deste software, e passaram a chamar-se webrecorder.net. Eles têm um canal no Twitter onde colocam lá as notícias, os projetos que vão usando este software. Eu consulto muito o canal deles e aprendo muito. E eles têm vários produtos. Já vos disse que é arquivo da web para todos, Archiving for All. Portanto, é um software que não custa, é open source, e está centrado em pessoas como eu, que não sou informático, que não sou especialista, e consigo usar, toda a gente consegue usar. Produz formatos normalizados, portanto, o que funciona, o que grava ali, funciona no arquivo .pt, funciona no Internet Archive e noutros arquivos da web. Portanto, é ótimo. E, ultimamente, tem tido o apoio da maior organização dos arquivos da web do mundo, e é o International Internet Preservation Consortium, o IIPC. Ainda há dias estivemos reunidos todos na Holanda, diversas iniciativas. Aqui, um slide que mostra diversas organizações que estão preocupadas com esta questão de gravar em alta qualidade, de gravar os conteúdos o melhor possível, usando todas as ferramentas possíveis, e uma delas, cá está, webrecorder.net. E eu julgo que fiz uma boa apresentação desta ferramenta. Portanto, cá está uma partilha disto que eu vos falava, para já apresentar aqui a equipa do arquivo. O Francisco também está aqui na sessão, não está na foto. E, aqui nesta foto, temos as quatro pessoas. Encontrámos-nos na Holanda num grande encontro que houve sobre os arquivos da web do mundo. As iniciativas de arquivo da web do mundo são mais de 80. E ali, aquele senhor que está ali ao lado do Daniel, com uma garrafa de água na mão, é o Ilia Kramer que desenvolve este software e que nos deu a hipótese, finalmente, desde 2015 para cá, de podermos gravar conteúdos em formato normalizado no nosso computador, compatível com arquivos da web. Então, vamos lá apresentar o processo. O processo é muito simples, funciona um pouco e de forma muito resumida, como no arquivo.pt, que é, para haver um processo de preservação, seja disto, seja de outras coisas que têm que ser preservadas, entra o conteúdo, é armazenado e depois é reproduzido, é disponibilizado. Aqui, neste caso, nós vamos gravar, vamos guardar, vamos armazenar o nosso computador e depois vamos reproduzir o que gravamos. Então, agora vamos para uma parte que é das mais delicadas, porque implica a instalação do software que vai gravar. O software é uma ferramenta deste webrecorder.net, eles têm várias ferramentas, que é archiveweb.page, assim que se chama a ferramenta de gravação. Já lá vamos, com calma. Portanto, o que nós vamos fazer, e vou sublinhar o que eu tinha dito do processo, nós vamos gravar com o archiveweb.page, que é o software que já vamos instalar, vamos guardar a nossa gravação num formato normalizado, o formato, chama-se formato W-A-R-C, portanto, web archive, e depois o, portanto, é um formato de arquivo da web. E depois, uma vez que guardamos isto neste formato, é possível, em qualquer lugar, e entre pessoas, até trocar fecheiros, fazer a reprodução do que nós gravamos, tal como hoje em dia nós já fazemos com outros formatos mais populares, como o PDF. Aqui a questão é que este formato do arquivo da web ainda não é assim muito popular. O arquivo da web ainda está a ganhar terreno, finalmente estamos a ganhar consciência que é possível manter a web perpetuá-la pelo tempo. Cá está, a archiveweb.page, é isto que nós vamos instalar no nosso computador, a archiveweb.page. Ora, como é que isto se faz? E aqui, eu deixo-vos a liberdade para do vosso lado, no vosso computador, na vossa sala, aí onde estão. Eu vou falando, mas podem fechar janelas e voltar a abrir e experimentar no vosso browser. Podem desligar-se um pouco da minha apresentação e, se acharem conveniente, podem tentar, entretanto, instalar o archiveweb.page. No final da minha apresentação, eu vou, quando terminamos a gravação, vamos também tentar fazer isso, aqui, partilhando o ecrã e o ajudo-vos nas dificuldades que tiverem. Portanto, archiveweb.page. Cá está, há diversas ferramentas, a que nos interessa, archiveweb.page. Ora, tem aqui, vamos começar pela primeira demonstração, está um vídeo gravado e, então, eu vou, eu vou relatar o vídeo. É simples, abrem um browser e, no Google, simplesmente procuram webrecorder.net e vão para esta página. Já a conhecemos, que é o webrecorder.net e é arquivo da web para todos e, agora, vão escolher de toda esta suite de ferramentas abertas, vão escolher é o que nos interessa que é, e ele tem várias que depois eu poderei explicar, mas agora não vou de termo, archiveweb.page. Archiveweb.page, clicam ali e vão instalar uma extensão no vosso browser. Instalar, cá está, install extension from Chrome Web Store. portanto, não sei se estão habituados a instalar extensões, aqueles botõezinhos que ficam ali do lado direito do browser. Eu cliquei instalar no browser e, de repente, ficou aquele símbolo lá em cima. As extensões ficam escondidas a menos que abramos esta caixa aqui e cliquemos naquele alfineto ou então num sinal em forma de olho que torna visível o botãozinho. Cá está, instalei. Vamos lá ver. Isto é uma extensão de browser e o instalei no Chrome. Eu vou deter-me aqui mais um pouco para também vos dar tempo a tentar instalar. Vou passar para, vou repetir a instalação, mas desta vez vou usar o outro o outro browser. Sabem que há diversos browsers. Se virem aqui não sei qual ou que usam. Eu costumo usar o Chrome, o Google Chrome. Costumo usar o Edge, este sinalzinho cá em baixo num tom assim mais azul. Mas depois há outros browsers, há dezenas de browsers. Há o Opera, há o Brave e para quem tem o Safari, para quem tem um iOS, no Safari não funciona. Mas podem instalar no vosso iOS, podem instalar uma versão do Edge e dentro do Edge já conseguem instalar o Web Recorder, esta ferramenta archive web.page. Não funciona também no Firefox, se alguém usa o Firefox. Mas funciona, vou repetir, funciona no funciona no Edge, como eu vou mostrar aqui. Vou mostrar a instalação no Edge. vou repetir a instalação. Archive WebPages, exatamente a mesma coisa. Carregam no Archive WebPages e instalam. Instalar extensão. Instalam e vão ver que no lado direito, lá em cima, depois de instalar e aparece o sinal da extensão. Só têm que o tornar visível, têm que abrir o quadradinho nesse sinal que parece uma peça de puzzle e depois clicar naquele sinal de ver, de olho, para ver. Isto conforme o browser varia, mas é mais ou menos a mesma coisa. Pronto, e terminada esta demonstração, vou passar à frente com a primeira demonstração. e tenho que dizer uma coisa, é muito fácil remover a extensão. As pessoas, às vezes, não querem instalar coisas nos seus computadores, para efeitos demonstrativos instalam, depois, se tiverem dúvidas, podem desinstalar e, numa ocasião que precisam, voltam a instalar. Não há qualquer problema. Prosseguindo o nosso tutorial, a primeira demonstração de gravação. Gravar uma única página. As nossas gravações vão incidir sobre páginas da Câmara Municipal de Sinos, porque for este o exemplo que nós utilizamos. Portanto, é simples. Vão ao vosso browser, entram na extensão Archive Webpage, clicando no sinal, no sinal da casinha, carregam e cá está a vossa interface. Criam uma nova pasta para as coisas que querem gravar. Eu, neste caso, vou fazer uma pasta para demonstrar como é que eu gravo uma página e, num botão azul, botão azul, colocam o link da página que querem gravar. Apenas isto. Neste caso, a página da Câmara Municipal de Sinos. e pronto. Começaram a gravar e, neste caso, rapidamente, eu obtivo para o meu browser 4 megas. A página está gravada. Uma única página. Acabei de gravar. Um bom procedimento é, vou à casinha, lá acima, para não me perder, e vou ver o que gravei. Vou verificar se a minha gravação ficou bem feita. Vêem? Isto já é uma página histórica. Reparem aqui na data. Já fui gravada no passado. Isto é um fenómeno engraçado. Se eu clicar noutro link em que eu não gravei, vai-me dar esta mensagem a dizer que esta página não foi gravada. Ou seja, esta ferramenta archiveweb.page, como o próprio nome indica, é uma ferramenta que grava clique a clique à medida que vamos navegando. Gravar várias páginas com o archiveweb.page segue o mesmo processo. Entra, para não se perderem, vão sempre à casinha ou cliquem lá no lugar superior. Criam uma pasta para a vossa gravação conforme o tópico que pretendem. Neste caso, eu quero, vou criar uma pasta para demonstrar a gravação de várias páginas. E agora, vou dar um ponto de partida que neste caso é o site da Câmara de Sines mas desta vez em vez de um clique vou dar vários cliques na página. Portanto, vou gravar a página sobre e ficou gravada. Vou ali à História de Sines. Esta página também está gravada. Vêm lá em cima no archiveweb.page ali uns sinaizinhos a aparecer a dizer que a coisa está a funcionar, que os URL estão a ser buscados. E pronto, gravei alguns links. Agora, só para efeitos demonstrativos, vou mostrar o processo. Gravei, parei, obtive 5 MB. Agora, vou verificar se a gravação que eu fiz ficou bem feita. Venho aqui à lista das minhas gravações que eu posso sugerir e vou ver se a minha gravação ficou bem feita. Portanto, a primeira página ficou gravada. Esta já é uma página do passado. Sobre Sines também ficou. Vou clicar ali na História de Sines. Muito bem, está gravada. e terminei a verificação. Depois, se eu quiser selecionar destas páginas todas que eu gravei nesta sessão de gravação só algumas para ficar guardadas no meu arquivo para o futuro, até posso fazer isso. Portanto, depois de eu dar muitos cliques pode haver algum que diz, ah, não quero gravar esta. Pronto, seleciona aí e quando exportar isto num formato normalizado já fica uma seleção bem feita. Vou mostrar-vos uma exploração deste caso e é gravar muitas páginas e quando eu digo muitas, são mesmo muitas. Eu aqui dei três cliques, mas imaginem 200 cliques ou 80 cliques ou 50 sem me perder. É para isto que serve esta demonstração. Portanto, esta demonstração seguinte é como gravar muitas páginas. Vou repetir, cria uma pasta demonstração, gravar muitas páginas. Muito bem. E no botão azul vou colocar um ponto de partida e vou para uma página de notícias que é tipicamente aquela página dos sites das organizações que têm muitos links para gravar, muitas coisas interessantes para gravar. Reparem, esta tem 128 links, 128 notícias. É muita notícia para clicar e eu posso perder-me. E então vamos fazer o seguinte. Abrir novo separador. Abrir novo separador ou abrir nova tab. Clica no botão direito do rato e vão clicando por aí abaixo. Porquê? Porque assim nunca perdem o contexto onde estão. Portanto, para gravar muitas páginas sem perderem o contexto, vão abrindo novas tabs e a regra nunca fecham nenhuma até terminarem a gravação. Podem abrir 80 tabs. aqui gravei 1, 2, 3, 4, 5 notícias e não me perdi. Se eu quiser continuar, se eu quiser acrescentar conteúdos a esta pasta onde eu iniciei a gravação, volto a repetir, vou para a página das notícias. Não faz mal se eu fizer páginas repetidas. E vou continuar na notícia onde eu estava. Eu gravei 5, portanto, vou continuar na sexta notícia, sétima e por aí adiante. Sempre abrindo nova tab. Abrindo nova tab. Não se preocupem porque podem abrir para aí umas 80 tabs no vosso computador que o browser aguenta. É a minha experiência. E nunca fechem nunca fechem nenhuma tab porque se fecharem ele para a gravação. Ele interpreta que já não querem gravar mais. Portanto, se eu antes tinha 5, eu aqui tenho muito mais. Este exemplo, eu acho este exemplo muito útil para as organizações. As organizações têm o seu calendário, têm o seu próprio arquivo de notícias no site, paginadas ao longo do tempo e às vezes essas notícias escapam às gravações gerais do arquivo. Esta é uma prática que não custa nada a alguém dessa organização fazer que é encarregar a alguém uma vez por mês ou uma vez por semana de dar uns cliques nas notícias para que elas fiquem gravadas num formato arquivo da web e ficarem guardadas. Se forem conteúdos públicos podem sempre enviá-las para o arquivo que nós podemos colocá-las no arquivo e ficam disponíveis. Redes sociais. Este tópico eu acredito que faz muitas pessoas que é podemos gravar redes sociais sim até certo ponto. Eu aqui o primeiro exemplo é o Twitter. O Twitter é uma página vertical com pequenos textos uma imagem e sobretudo muitos links para conteúdo mais desenvolvido. A mesma coisa é um reforço. Só preciso saber a gravação o link do Twitter neste caso vou ao Twitter da Câmara Municipal de Simos que tem este link e vou gravar de fora para dentro ou seja não me vou logar no Twitter e é aqui que tem aquele botão Autopilot que há pouco alguém aqui presente perguntou para que é que servia. É simplesmente um piloto automático que rola os postos automaticamente em vez de ser eu aqui com o scroll do rato a fazer o rolamento vertical da página. Reparem ali os conteúdos a descarregarem no nosso browser e portanto a ficarem em condições de serem gravados e guardados. Cá está. Guardei o Twitter até onde eu deixei correr ficou gravado uma amostra vamos dizer ficou gravado algo do canal Twitter. Sabem que o Twitter tem uma API que permite obter alguns conteúdos lá e que os investigadores gostam de utilizar. Nós no arquivo tratamos o Twitter como um qualquer outro website. Gravamos de fora para dentro só gravamos conteúdos públicos não fazemos login é algo que eu também recomendo se querem gravar e não querem ter questões de guardar dados pessoais ou perfis guardam aquilo que se vê por fora é como alguém que vai na rua e e tira uma fotografia aos as fachadas dos edifícios vamos colocar isto assim nestes termos de forma superficial e genérica naturalmente mas é assim que nós no arquivo guardamos alguns canais do Twitter nomeadamente os canais do governo gravamos de fora para dentro e até de algumas instituições não investimos muito nisto porque isto é uma área que ainda está em ainda estamos a explorar esta capacidade que agora temos de gravar redes sociais portanto eu vou continuar este caso do Twitter que julgo que é útil e aconselho vivamente as pessoas que têm o seu Twitter a gravarem o seu Twitter é melhor gravar alguma coisa do que não gravar nada porque depois nunca sabemos o que é que vai acontecer às plataformas que se transformam mudam de de proprietário mudam de políticas eu vou continuar o caso do Twitter considerando o seguinte que eu também posso gravar o Twitter com login ora como é que isto se faz é muito simples reparem nós estamos a fazer uma gravação que se chama tecnicamente uma gravação baseada em browser ou seja o que entra no browser é gravado então é assim para gravar o Twitter com login só precisam de uma coisa só precisam que o o browser onde estão por exemplo o Chrome só precisam de estar logados só precisam de estar dentro do vosso canal Twitter nesse browser portanto primeiro que tu entram no vosso canal Twitter e depois de estarem dentro começam a gravar vou mostrar como é que eu fiz isto no meu caso eu também tenho um canal de Twitter para experiências para estes casos e foi assim que eu fiz gravei o Twitter por dentro do login atrás do login com login coloquei lá a rede e reparem que aqui já tem a minha foto Ricardo Basílio tem alguns dados de perfil de perfil quem é que eu sigo quem é que me segue quem são os meus amigos essas coisas estão a ver este tipo de dados é o que fica gravado quando nós gravamos um canal Twitter ou outra rede social atrás do login e funciona da mesma maneira aqui eu liguei o piloto automático se bem que eu vou dizer-vos uma coisa pela minha experiência do Twitter eu prefiro nas minhas gravações de alta qualidade fazer uma gravação manual prefiro perder tempo a rolar a rolar aqui o scroll o botão do scroll do rato porque assim eu controlo melhor a minha gravação e até posso seguir outras ligações por exemplo se eu quiser seguir alguma destas notícias para ter conteúdo mais desenvolvido abro nova tab e esse conteúdo eu sei que fica gravado esta foi a demonstração de gravar redes sociais atrás de login há aqui uma recomendação muito importante que nós damos sempre que é se gravarem e podem gravar com esta ferramenta redes sociais atrás de login ou mesmo até intranet partes do vosso site que está atrás de login se gravarem gravem sempre à parte distingam sempre os conteúdos que é conteúdo público dos conteúdos que são privados aqueles que são vossos que são atrás de login que às vezes grava também alguns conteúdos da sessão alguns conteúdos relacionados com o vosso perfil porventura até alguma palavra passa esses guardem sempre convosco guardem sempre só para consumo interno mas explorem à vontade esta ferramenta então vamos continuar aqui com 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 outra rede social não tão fácil de gravar muito difícil de gravar de gravar até grava mas depois de reproduzir é quase impossível que é o Facebook que é da do Meta da empresa Meta Facebook e porque é que se nós não conseguimos gravar barras produzir porque é que perdemos tempo a fazer uma demonstração sobre o Facebook é porque nós sabemos que as instituições empenham muito esforço e recursos humanos a produzir conteúdo para o Facebook o Facebook realmente ao nível das organizações públicas também é muito utilizado é massivamente utilizado em Portugal e então nas eleições em período de campanha eleitoral também nem se fala há candidatos sobretudo nas autárquicas que às vezes só usam o canal Facebook ora é um canal que não facilita em nada a preservação dos conteúdos por isso atenção ao que publicam no Facebook tenham em outros canais também não entreguem todos os vossos conteúdos há uma plataforma que fecha porque tem a ver com o seu modelo de negócio devemos lidar com as plataformas conforme e tendem em conta o modelo de negócio mas para preservação tenho atenção Facebook é a mesma coisa vou repetir-me mas para consolidar acho que vale a pena uma pasta só para demonstração do Facebook eu aqui é a mesma coisa vou gravar o Facebook de fora para dentro município de Sinos como eu gostaria de reproduzir de poder reproduzir no arquivo todo este conteúdo que é fabuloso as organizações publicam conteúdo de grande qualidade no Facebook porque tem coisas do dia-a-dia tem interação com a comunidade tem a participação da sociedade e a sua relação com as organizações e tudo isto fica fica preso à plataforma do Facebook por isso vamos encontrar uma forma e eu julgo que no final desta sessão vos posso dar uma dica sobre como também ter poder gravar o canal do Facebook aqui foi a mesma coisa a topolha comecei a gravar para já são conteúdos muito mais volumosos e quando eu vou ver o que eu obtive vão ver que o resultado até é bom fica sempre esta barrinha cá em baixo porque estou a gravar sem meter logar no Facebook mas depois a questão é esta quando nós arrancamos arrancamos estes conteúdos daqui e o colocamos no arquivo.pt o arquivo.pt por exemplo não consegue reproduzir porquê? porque aquilo que vocês viram há pouco aqui esta eu vou parar aqui um pouco este que vocês viram aqui é o que é um posto do Facebook ou seja o arquivo.pt não conhece tudo sobre o utilizador para o Facebook não há propriamente conteúdos o que há são utilizadores que que têm uma rede que têm gostos é um utilizador com determinados perfis é um utilizador com tantos parâmetros tantos parâmetros e é nesse contexto e estamos no meu browser que o Facebook ainda me consegue reproduzir a página quando eu retiro este conteúdo do meu browser quando eu arranco daqui o esporte e coloco por exemplo noutro lugar noutro dia daqui a três semanas já mudou o tempo já mudou se eu coloco no arquivo mudou o lugar portanto o Facebook já não os parâmetros daquele conteúdo já não são os mesmos e já não se consegue reproduzir portanto este modelo de publicar conteúdos é terrível para a publicação apesar de de ser muito interessante vamos ver se conseguimos no futuro fazer isto de uma forma vamos ver se estas grandes plataformas também são sensíveis à questão da preservação as organizações usam muitas plataformas para publicar conteúdos tem que sempre avaliar do ponto de vista da preservação se conseguem gravar e tudo o que conseguirem gravar é bom por exemplo publicações digitais divulgadas e tornadas públicas através por exemplo por esta do ISU é bonito é interessante resta ver se conseguimos gravar neste caso fizemos algumas experiências e com a ferramenta archive webpads nós de facto conseguimos ter uma cópia razoável destes conteúdos por isso explorem ao máximo que puderem esta ferramenta para guardar os vossos conteúdos nas diversas plataformas para ter uma boa memória da vossa produção institucional ou pessoal até quando formos ver como é que isto funciona funciona lindamente exportam o conteúdo como quem já exporta outros conteúdos nós já estamos habituados a exportar coisas enviam o fecheiro ao gabinete de comunicação e o gabinete de comunicação do lado de lá vai poder reproduzir o conteúdo e ver o que gravaram criem o meu ambiente de trabalho criam uma pasta chamada arquivo da web por exemplo e colocam lá as gravações têm que dar um bom nome ao fecheiro para saber em que dia foi ou de que é que trata depois a nomeação dos fecheiros é como as fotos nomeiam nomeiam como querem portanto colocam tudo numa pasta é um repositório institucional colocam lá e quem quiser vai lá e reproduz eu já vou mostrar como é que se reproduz é tão fácil não sei se já viram também aqui um intervalo só a ferramenta estas ferramentas web recorder há lá uma que diz replay web.page replay web.page é uma das ferramentas que reproduz as gravações aquilo nem é preciso instalar nada aquilo é um script que funciona no browser basta clicar em lá acedem aquilo no browser e depois o processo é assim é inverso tem um fecheiro ou repositório de fecheiros de gravações do facebook do twitter de páginas em determinadas alturas do ano vão lá fazem aplau daqui e essa ferramenta reproduz eu já vou mostrar é tudo muito simples e interessante para as organizações é claro tenham cuidado com o tamanho dos fecheiros se forem gravar fecheiros de 1 giga há computadores que não aguentam o meu aguenta já amo um bocado mas aguenta mas há computadores mais fraquinhos que se forem fecheiros muito grandes não têm espaço para processar isso depois depois com a prática aprendem a fazer gravações direcionadas mais pequenas 100 megas 200 megas 300 lá vai pronto foi um pequeno intervalo vamos continuar é uma demonstração de vídeos embebidos aqui um pequeno control de tempo estamos a 2 minutos das 3 a nossa formação vai até às 3 e meia por acaso esta interação eu idealmente somos sempre idealistas nas apresentações tinha pensado faço uma apresentação expositiva na primeira hora e depois o que sobrar fazemos interação mas ainda bem que foi assim que podemos interromper porque parte do trabalho já está feito estas dúvidas que fomos esclarecendo está tudo muito bem estamos bastante atento são 3 horas portanto quem já tem o Archive Web bem instalado pode ir experimentando e se tiverem forma de enviar isso para o arquivo algumas experiências podem enviar ou para mim ricardo.basilio.bascm.pt ou contacto.arquivo.pt há formas de trocar fecheiros é interessante demonstração seguinte gravar vídeos embebidos nos websites os websites têm vídeos embebidos e ficam muito bonitos ficam dinâmicos e oferecem conteúdos muito interessantes sobretudo imagens em movimento para documentar a vida das organizações no entanto para a preservação esses vídeos embebidos colocam algumas questões e a questão é que não conseguimos gravar tudo e nem reproduzir tudo o que é colocado dentro das páginas web neste caso vamos fazer a experiência com um site de Sines que é a Rádio Sines que é um desses sites que tem vídeos embebidos no site conteúdos interessantíssimos neste caso embebidos do Youtube e reparem como esta gravação do vídeo permite documentar esse momento interessante há algo que tem que saber na gravação do vídeo como o vídeo vai descarregando aos poucos no caso do Youtube tem que deixar o vídeo correr até ao fim tem que dar tempo a que o conteúdo descarregue e eu neste caso dei tempo e reparem que ao ter deixado a barrinha cinzenta correr até ao fim o vídeo ficou completamente gravado desde que o conteúdo descarregue todo no browser isto sobretudo em streaming tenham cuidado com a gravação dos vídeos sobretudo aqueles vídeos que duram uma hora pode ocupar muito espaço mas depois geram isso e façam umas experiências sobre a gravação dos vídeos embebidos no site eu já sei que quando nós arrancamos deste contexto tal como eu disse no Facebook quando arrancamos os vídeos daqui os vídeos estão no meu browser funciona bem ele está a consumir informação da minha sessão de browser mas quando eu exporto o conteúdo e o coloco num ambiente diferente pode acontecer que os vídeos que nós gravamos não sejam reprodutivos não se consigam reproduzir este limite na reprodução dos conteúdos que nós velozamente gravamos é algo a ter em conta às vezes nós gravamos e não temos tecnologia do outro lado para reproduzir porquê porque as plataformas às vezes não o permitem o YouTube por exemplo não nos dá o link do MP4 o YouTube dá-nos o link da nossa interação com o vídeo do YouTube dá-nos o streaming depois nós carregamos andamos para trás para a frente recolhe dados da nossa sessão e não nos dá o link dos vídeos por isso se pretendem ter vídeos bem gravados da vossa organização podem tê-los e devem tê-los embebidos podem tê-los no YouTube também mas tenham sempre uma cópia deles em MP4 alguros pendurada no site num formato aberto que se possa ler para que quando o arquivo ou a gravação em alta qualidade que fizermos do nosso site acontecer nós possamos gravar gravar também esse conteúdo e terminei esta parte dos vídeos apenas com este alert há pouco perguntavam como é que nós passamos as nossas gravações para um colega isto tem a ver com armazenamento um armazenamento gravamos e agora vamos armazenar num formato normalizado enquanto está no nosso browser nós vamos vendo e tudo bem mas temos que transformar estas nossas gravações num formato normalizado e o formato chama-se W-ARC Web Archive para o W-A portanto Web Archive isto é um standard internacional todos os arquivos da web usam este formato é um formato que foi revisto em 2017 já existe desde 2009 o Internet Archive antes de 2009 usava sem o W era o formato ARC é um formato do arquivo da web e é independente de plataforma como vos disse e é reproduzido para reproduzir este formato geralmente usa-se um software designado por Wayback não sei se já ouviram esta palavra Wayback Wayback faz lembrar o Wayback Machine algumas pessoas já ouviram falar do Wayback Machine que é o software que o Internet Archive que é o maior arquivo da web do mundo utiliza mas também se forem um arquivo quando pesquisam numa página há lá uma palavrinha no meio lá naquele longo link de uma página arquivada no arquivo que lá tem a palavra Wayback aí está Wayback é apenas o software que é capaz de reproduzir a página gravada como já viram aqui o archive web.page também tem um software deste género para poder reproduzir as páginas que nós gravamos portanto o formato adequado para gravar páginas web é WArc para armazená-lo para fazer um arquivo da web institucional ou pessoal devem descarregar os conteúdos do archive web page e o meu conselho é que descarreguem estas duas opções que lá duas ou três que são dadas mas estas duas chegam e vou dizer qual a distinção uma é o formato WArc é tudo é aquilo que nós precisamos para garantir que o conteúdo se mantém para o futuro e o outro é uma pasta comprimida que tem mais algumas coisas para a reprodução ficar melhor para ter uma lista dos títulos tudo bem já tem uma indexação por cima portanto o que eu sugiro é quando descarregarem descarregam os dois querem o WArc querem o WArc Z o WArc Z só funciona só funciona em alguns arquivos por isso não é ainda restante mas o WArc o WArc Z e o WArc Z podem descarregar e é isto que eu digo é esta demonstração temos incentivado as pessoas as pessoas a criarem o seu arquivo não estragam o negócio do arquivo .pt pelo contrário achamos que quanto mais pessoas se envolverem na preservação da web mais pessoas vão compreender o que o arquivo .pt faz e vão e vão ajudar colaborativamente a uma melhor preservação da web portuguesa portanto incentivo exclusivamente a que cuidem dos vossos sites gravando-os foi isto que eu fiz no meu ambiente de trabalho criei uma pasta e chamei-lhe o meu arquivo da web e o processo é grave com o arquivo web page está na minha pasta e agora vou reproduzi-lo com o replay web page que é essa essa ferramenta do webrecorder.net que ajuda neste caso para fazer o download eu disse que havia um botão ao lado para fazer o download eu aqui estou a fazer a demonstração descarregam este formato eu vou mostrar carregam escolhem lá a página escolhem as páginas que querem descarregar se forem muitas podem fazer uma pequena seleção e quando estão a ver a lista de páginas gravadas podem fazer download há diversos botões onde encontram o botão download eu não vou deter muito e descarregam no formato wark e no formato wakz porque vai ser útil é simplesmente isto e guardo diversos conteúdos texto áudio vídeo tudo aquilo que nós fizemos guardo guardo reparem que muitas pessoas acham e fazem a questão ah mas isto vai ocupar muito espaço não não ocupa muito espaço o arquivo de Sines já enviou uma cópia dos fecheiros que guardou para o arquivo e enviaram-nos 120 gigas podem dizer é muito mas não é nada reparem por exemplo um disco externo daqueles que nós compramos por 40 ou 60 euros leva muito a gravação da produção institucional portanto cria o seu arquivo da web tenho dito para este slide agora vou continuar a minha apresentação e vou só reforçar reproduzir já fui dizendo mas vou reforçar reproduzir os conteúdos em qualquer tempo ou lugar idealmente isto por vezes a obsolescência também atinge as coisas que nós gravamos e temos que estar cientes disso então vamos lá aqui esta pequena demo eu disse que webrecorder.net tem uma ferramenta para reproduzir tem uma daquelas coisas o e-back tem aquele software capaz de reproduzir portanto é simples para reproduzir os vossos conteúdos só precisam pôr no vosso browser o replay web.page e fazer o upload dos fecheiros que entretanto guardaram numa pasta partilhada ou no vosso computador escolher o fecheiro o A que Z aquele fecheiro naquele formato é bom para isto tem muito e a reproduzir a página passaram os dias ela vai a reproduzir portanto já deslocado no tempo aqui está por exemplo estas páginas das notícias institucionais reproduzem sem precisar de instalar qualquer software no vosso computador apenas clicando e procurando no vosso browser esta ferramenta este link chamado replay web page Francisco podes pôr este link no chat se faz favor sim sim já lá está muito bem eu peço desculpa por este engasganço mental que me deu no entanto é possível para quem quiser ter uma experiência totalmente local em vez de colocar no browser o endereço e reproduzir os conteúdos pode pode descarregar esta aplicação em forma de de aplicação para desktop portanto tem um exec um fichero executável e executa totalmente no computador se for uma versão atualizada funciona muito bem também e vou passar à frente por isso eu já entendi que tinha passado para o slide seguinte muito bem e a tudo já estou a terminar são 15h13 e a tudo sobre o archive lab.page os casos de uso que eu mostrei em que tem que usar o vosso computador instalar a extensão fazer as vossas gravações gerir mostrar aos vossos colegas como é que se faz e tudo bem mas alguém pode perguntar mas eu não e se eu não tiver o meu computador à mão e estiver num evento por exemplo e vir uma página muito importante que eu não queria perder um tweet de alguém importante que eu queria guardar para ficar registado que aquele tweet foi publicado naquele dia por exemplo como é que eu faço se eu não tenho o computador e se eu não tenho o archive web page é simples usam um serviço muito semelhante ao archive web page que o arquivo .pt criou precisamente para isto usam mesmo só um software muito parecido ao archive web page que se chama safe page novos em português guarda a sua página agora e que permite gravar no arquivo até usando o telemóvel em um lugar qualquer só tem que lá colocar o link do que querem gravar e depois seguir um processo semelhante àquele que mostramos aqui que é seguir os links e aquilo em que clicarem se quer agravado e vou demonstrar porque isto às vezes o arquivo tem tantas coisas que os serviços por vezes ficam escondidos e eu quero mostrar-vos isto bem que isto é uma ferramenta muito interessante muito poderosa utilizada por atualmente por muita gente safe page não gravar estão a ver ainda mais simples que o archive web page aqui começamos a gravar diversas páginas e a lógica é sempre a mesma e também as técnicas e o uso quando eu quero gravar muitas páginas sem perder o contexto aquela técnica que falámos que é abrir nova tela também usando o archive web page e funciona quando acabarem de fazer a vossa gravação esta é uma interface que não exige qualquer instalação e por isso também não nos dá muito feedback ou seja gravam e tenham que acreditar e tenham que dizer vamos dizer assim desta forma acreditem que se tudo estiver a correr bem ficará gravado no arquivo e em menos de 48 horas estará também disponível no arquivo estará gravado no arquivo e até acessível a vossa gravação devo dizer-vos que este serviço atualmente já é aproveitado utilizado por uma empresa por uma agência por uma agência alemã de fact-checking a DPA fact-checking que aproveita esta funcionalidade do safe regional do arquivo de guardar a página do grave a página agora para guardar por exemplo postos do facebook para guardar tweets para guardar uma notícia ou outra que vai ser publicada como fica disponível num período muito rápido no arquivo pronto é muito útil para estas coisas portanto vou repetir safe regional aqui menu e só têm que colocar aí o link que querem gravar a lógica é aquilo em que clicar fica gravado aquilo em que não clicar não fica gravado eu já fiz isto que digo aqui neste slide criei um um atalho no meu no meu smartphone porque 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 isto não é uma interface assim não é uma aplicação como não precisa como não precisa de software para instalar tem estes limites que é nós não queremos não temos nada para o vosso lado a não ser uma a não ser um formulário em que podem pôr lá um link e a partir daí seguem e não dizemos mais nada a não ser aquela caixa final de terminar a gravação portanto vou concluir dizendo dizendo isto que que eu já digo desde 2018 isto é como isto é como um determinado produto nacional que é a cantar desde conclusão grave conteúdos em formato normalizado com o arquivo web page crie um arquivo da web útil para si e para a sua organização use o arquivo .pt para perpetuar conteúdos da web importantes eu posso fazer uma questão é possível dar ordem de gravação de uma página às tantas horas de cada dia é mas não com este software há um software que eu por acaso até gostava muito de criar um tutorial para ele que não é tão simples para pessoas comuns mas que permite associar o que se chama um crone tab uma tarefa para dizer todos os dias ou todas as semanas vem cá e grava isto uma vez e esse software chama-se browser tricks e é um dos produtos do webrecorder.net naquele slide no site do webrecorder.net há uma coisa que se chama browser tricks se eu tiver na sua organização um informático aquilo é simples é uma linha de código que ele corre em Python vou dizer isto assim e que permite dizer naquele dia faz lá e faz isto de uma forma muito simples e genérica pode não ser sempre assim nós temos uma lista de jornais que recolhemos todos os dias e temos alguns jornais que não se justifiquem lá todos os dias ou algumas revistas a alguns títulos então nós temos umas tarefas em que dizemos naquela data vais fazer uma gravação lançamos uma gravação podemos fazer isso ou seja é possível mas implica usar outra ferramenta e também ali uma ajuda de um informático sim sim e é só dizer que também pode sugerir pode sugerir websites para nós preservarmos para integrarmos nas nossas recolhas periódicas sim sim vou pôr o link para o formulário aí no chat certo e aí se for para as nossas recolhas periódicas se for um site muito importante que às vezes nós esquecemos de um ou outro o critério é que publique informação de interesse nacional ou local mas que publique com uma atualização bastante grande se um site publique a informação todos os dias e merece ser guardado todos os dias envia para colocarmos a consideração colocar na gravação diária ou mensal por exemplo de alguma forma podem fazer as nossas perguntas e vou correr aqui um vídeo que é olhar para dentro de um arco é um fecheiro é um registro de uma gravação que se faz estou aqui experimentei com o centro de estudos comparatistas vinha ali aquela frase de Santa é uma frase que descreve o centro de estudos comparatistas é um texto uma página web eu gravei eu gravei a página eu aqui estou a repetir não vou demorar-me assim o que eu quero dizer é que eu gravei exportei o fecheiro vou andar aqui para a frente exportei o fecheiro e agora vou olhar para dentro do fecheiro o fecheiro é um registro de tudo o que eu gravei um registro pode ter uma visualização em forma de texto o que nós vamos ver se for texto são letras mas tem coisas interessantes dentro do fecheiro diz o dia a hora o software que gravou o formato estão a ver a quantidade de informação de metadados que tem lá dentro do fecheiro este tipo de informação pode interessar também para quem estuda e quer tratar metadados o arquivo guarda isto tudo guarda o HTML guarda o CSS guarda os scripts e vão ver por exemplo como nós guardamos isto tudo por isso é que nós conseguimos reproduzir eu aqui vou rolar isto mais para baixo e veem que aquela descrição o que era o centro de estudos comparatistas claro no código HTML cá está ele num parágrafo cá em baixo estão a ver este género de coisas e é isto que está dentro de um de um W-Arc de um fecheiro deste fecheiro standard e é isto que o arquivo tem o arquivo tem nesta altura quase um peta um peta de W-Arcs e consegue disponibilizar os índices desse W-Arcs para os investigadores já os índices já processados em CDX que é um formato de índice para os investigadores processarem em larga escala estes conteúdos isto é muito muito útil e concorrer ao prémio e ganhar 10 mil euros resta-me agradecer a presença de todos e agradecer mais uma vez a haver Mídia Competência Center este ciclo do Webinage desenvolvido para criar nas nossas comunidades competências digitais nomeadamente para a preservação dos conteúdos na web e estejam sempre à vontade para contactar o arquivo através do contacto arroba arquivo para qualquer questão estaremos sempre disponíveis para o vosso serviço obrigado e até breve e até breve